Deus devemos, irmãos, nossas faltas confessar Ele tem misericórdia, Deus pode perdoar Tampouco que a jamais revela Nossos erros ao Senhor Vencermos nossas faltas, vencermos nossas faltas É grande o seu amor Ele tem o salvo eterno Nossa voz em coração Nossa voz em coração Revolve unidade Revolve unidade Sincero coração Cristo por nós Ele é o nosso beijador Ele é o nosso beijador Ai, irmãos, amor Vencermos nossas faltas ao Senhor Pelo sangue no consenso Pelo sangue no consenso Deus nos quer justificar As festas sem brilhar Deus nos quer justificar As festas sem brilhar As festas sem brilhar Veremos congelar O Senhor O Senhor O Senhor Ele é o nosso beijador E Jesucristo E Jesucristo E Jesucristo E Jesucristo Legenda Adriana Zanotto